Música Sua participação na Trimania vem garantindo a aquisição de materiais e reformas deste que é um dos hospitais referência em Santa Catarina. Música No programa de hoje vamos conhecer a estrutura do centro obstétrico e do setor de alojamento conjunto. Aqui são realizados em média por mês mais de 300 partos. Música Quando a paciente chega ao hospital para ser atendida, nós já dispomos de uma equipe multidisciplinar pronta para o atendimento dessa paciente. Ela vai ter o bebê dela de uma forma humanizada, com as salas de PPP, em que ela vai ficar com o acompanhante, vai ficar com a doula se ela se desejar. E todo esse trabalho da sala de parto termina no momento em que o bebê nasce, que a gente coloca no peito dela para amamentar. E depois, de algumas horas, quando ela está bem recuperada, ela vai para o alojamento conjunto, junto com o bebê, quando ele está saudável. Então, lá o pediatra avalia o bebê, o obstetra avalia a mãe. Uma equipe de fisioterapeuta também acompanha essa mãe. A equipe do Cian, que tem todo o cuidado de fazer a palestra de orientação para a alta da mãe e com os cuidados do bebê, também participa diariamente nas altas da mãe do alojamento conjunto. E através do recurso da trimaria, a gente pôde finalmente fazer muitas mudanças, muitas alterações no layout do hospital, na compra de equipamentos. Nós melhoramos as salas de PPP, nós melhoramos os quartos das pacientes no alojamento conjunto. Os quartos ficaram lindos, a gente ficaram humanizados, a gente conseguiu colocar todas as amenidades e as necessidades que as pacientes precisam para ter conforto no período de portféria. O atendimento no Hospital de Santo Antônio foi muito bom, foi muito prestativo e estamos muito felizes com a nossa saúde. Este é o novo Hospital Santo Antônio. Acesse o nosso site, hsan.com.br e acompanhe nosso dia a dia nas redes sociais. Obrigado por participar dos sorteios da Trimania. Até o nosso próximo encontro.